Porque temer as barreiras da vida Porque antes sofrer, vacilar Porque julgas a causa perdida Se o Senhor está te ajudar Oh, não temas, confia somente E Deus te sustentará Se esperares em Deus A vitória sorrindo virá Porque se Deus é por ti Quem será contra ti? Quem será? Não desanimes por não teres nada Porque tudo o Senhor te dará Não desista por ser longa A dura estrada Mais um pouquinho no céu Tu estarás Oh, não temas, confia somente E Deus te sustentará Se esperares em Deus Deus A vitória sorrindo virá Porque se Deus é por ti Quem será contra ti? Quem será contra ti? Quem será? Amém.